E resumindo esses caras, e eu tentei fabricar muito tempo no Brasil, só que eu só tomei porrada do governo, a vida inteira. É, o governo brasileiro não ajuda, né? Então, não é que tu quer muito, morre de amores há 17 anos atrás, pelo menos, não é que tu morria de amores por fazer na China. Era que, porra, no Brasil não tem tecnologias, parada não funciona. Fora que a leitura militar é ridícula pra gente. Não, e eu tinha, cara, assim, tipo, eu já bati no, eu já bati no, é, em dinheiro do governo, cara. Sabe, tipo... Como assim bater em dinheiro do governo? Não, eu fui fazer, eu levei essa fábrica que eu ajudava, que eu fabricava, que eu tava ajudando pra ter volume, né? E a gente bateu, até me deu branco, o órgão do governo que investe? É BNDES. BNDES, puta, cabecinha tá, acho que é a fumaça. A fumaça aqui tá dormindo. É, eu fui no BNDES, cheguei pro BNDES e falei assim, ó, eu assumo um contrato que eu vou durante 5 anos comprar dessa fábrica, mas eu preciso do investimento de vocês, e os caras não deram pra gente. Caralho. É? Detalhe, não é que o cara foi pedir investimento pra fábrica, e só que ele não tinha cliente. Não, não. É a fábrica, o dono da fábrica e o cliente. E eu assino um contrato que eu vou comprar um volume grande nos próximos... Tipo, eu tô garantido que eu vou pagar o teu investimento aqui. É isso, não rolou. Caralho, aí teve que rolar com o governo chinês. Então a gente fica muito chateado, porque a gente quer investir no Brasil, cara. Eu amo o Brasil, quero ajudar o Brasil pra caramba, eu tenho volume pra produzir no Brasil, mas é bem difícil, é um assunto bem delicado. O que teria que ter no Brasil, assim, pra você poder vir pra cá, sair da China e voltar pra cá? Parece complicado, mas é muito simples. Porque assim, o que acontece é o seguinte, essas empresas precisam de know-how, as fábricas. Know-how. Como que você aprende com know-how? Você aprende que tendo linha de crédito pra comprar umas máquinas foda e tem um benefício fiscal pra você ser competitivo no mercado. Entendeu? Então, mano, é o seguinte, tipo, pô, você vai na China e os caras tem umas puta máquinas. Me dá uma linha de crédito pra importar essas máquinas. Porque a mão do brasileiro é foda, o brasileiro é criativo pra cacete, é monstro. Entendeu? Você deixa na mão dos caras e tem um incentivo fiscal, meu, voa. Mas voa, voa. E detalhe, tem mercado pra comprar, entendeu? Ó, caramba. Sim, e é um lance que os caras entram numa de não, não, não pode, vai diminuir a arrecadação. Então, porra, vai de um... Vai aumentar. É, vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Porque vai ter a galera girando dinheiro. Produzindo. Hoje em dia não tem angústia no Brasil, praticamente. Não, e outra coisa, quando você tem um polo de fábrica, de óculos, por exemplo, vem todo mundo aqui de fora do Brasil. Entendeu? É a China, por exemplo. Não é a China, o mercado chinês, as fábricas, elas fabricam pro mercado chinês violento, que é a jabi de pessoa ali, né? Mas é o mundo que compra lá, Brody. Se você faz um parque industrial aqui no Brasil, as pessoas, o mundo começa a vir aqui pra querer produzir. Até porque hoje em dia não é mais na cu, politicamente, produzir na China. Então, os países, eles vão buscar soluções de produzir em outros países, mas pra isso os países, eles têm que estar, as condições necessárias. Então, já, eu acho que hoje, aí eu vou discordar de você, eu acho que hoje tá cu, assim. Tá cu, e na China? Porque a China, ela mudou, né, velho? A China hoje, pô, eu vi umas puta barbaridade, vou pra China há 20 anos, vi trabalho escravo pra cacete, tá? Hoje, meu, cara, o cara que trabalha na fábrica, o cara ganha bem. Ah, é? O cara tem... Porque eu lembro de umas notícias que tinha, tipo, telas no meio da fábrica, porque tava tendo tanto suicídio que os caras colocaram telas, né? Não, é, isso é coisa do passado. Galera não pular. Ainda acontece, entendeu? Mas, assim, a situação hoje financeira da China, ela não dá pra comparar com o que era no passado, entendeu? Hoje, você vai numa fábrica na China, você lambe o chão, meu. Entendeu? Até porque os standards internacionais de qualidade devem ter forçado os chineses a adaptarem. É isso, é exatamente isso. Pô, a gente faz coleção de Star Wars, de Harry Potter e tudo. Meu, você não tá ligado ao radicalismo que a Warner e a Disney pedem pra gente, pra fábrica que a gente vai produzir. Pode crer. Os caras têm que ter uns standards assim que é, meu, não produz. Tem um selo. Os caras têm a porra do standard, né? Tem. Então. Tem. Ó, vou te dar outro exemplo. Por exemplo, tipo, a gente tá lançando agora, até ontem eu fiz um trabalho pro meu filho que pediram na aula de inglês pra fazer um museu com materiais reciclados. Dá. Foi legal, velho, porque eu peguei e cortei uma garrafa pet no meio, a gente pegou a revista, pedi pra ele achar as letrinhas e colocou museu nas duas, verdinho, legal. E eu dei de presente pra ele levar pra escola um óculos da Chiribins, que já que o assunto era reciclado, a gente lança agora um óculos feito de lixo do fundo do mar. Caralho. Que da hora. Isso é maneiro. Existe uma empresa que coleta dejetos no fundo do mar? Então, isso é uma tecnologia que os caras desenvolveram lá na China e que os caras desenvolveram fazer a coisa acontecer, entendeu? Isso veio da fábrica da China. Olha lá, que da hora. Entendeu? Então é importante defender esse lado, que assim, tipo, entendeu? Os caras que supostamente são os caras que estão poluindo, os caras também estão preocupados. Tá certo que eu cutuco os caras há quatro anos. Mano, a gente precisa fazer produto reciclado, a gente precisa trazer produto reciclado, a gente precisa diminuir menos sobre a natureza, a gente precisa cuidar da natureza, a gente precisa... Bato nisso forte. Os caras conseguiram. Da hora, meu. E o produto ficou do caralho. É, ele não tem problema com durabilidade, nada disso? Meu, é radical. Eu coloquei esse óculos, até entortei ele inteiro, ele não dura, ele volta. E sabe o que é o mais legal? Ele tem uma cor natural, porque ele não tem pintura, porque a pintura, ela é... É poluente. Poluente. Então ela não tem cor. Não tem cor artificial, não tem spray. Entendi. Então ele é tudo mesclado assim? Não, não. Ele é meio cinza. Entendi. Ele é meio beige. Ele é preto. Pode crer, pode crer. Entendeu? Só que é uma cor natural. Entendi. Caralho, que maneiro, cara. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri